A polícia prendeu um traficante com uma grande porção de cocaína, mas tá danado, rapaz. Eu saí do sul do estado, agora venho pro norte, em São Miguel do Tapuio, também conhecido como São Miguel do Charfudo. Meu amigo Júnior mora lá, e nunca mais chamo São Miguel do Charfudo, não. De por quê? Porque só quem pode chamar sou eu. Não, porque lá tem um charfudo danado na política, né? Era o Pompilim, conta não sei quem. Aí eu fui a um comício lá e o carbureto tava em São Miguel do Tapuio, e disse, esse Pompilho parece um peru moiado. Eu digo, ah, agora deu confusão. No outro dia o Pompilho disse, esse carbureto é muito rei da nota fiscal. Eu digo, ah, meu amigo. Aí virou um charfudo, né? São Miguel do Charfudo. Mas é uma bela cidade, São Miguel do Tapuio, bem aqui perto de Castelo. Rapaz, pegaram um cabalá, olha aí, só na pura cocaína, Ana Paula Barreira. A prisão aconteceu durante a operação da Força Tarefa que vem acontecendo em todo o estado, com o Franciel Souza Lima, foram encontradas aproximadamente 15 gramas de cocaína, avaliada em cerca de 580 reais. As rondas foram realizadas no município de São Miguel do Tapuio, na região norte do Piauí. As drogas foram encontradas no bar onde o suspeito realizava as vendas. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Foi encontrado debaixo do gradeado de cerveja, debaixo de uma cerveja seca, foi encontrado esses papelotes de cocaína. E ele foi autuado no artigo 33, dinheiro trocado, a certa quantidade de cocaína. A operação teve início no município de Cabeceiras, passou por Campo Maior e Barras. E a ação continua em outros municípios com o objetivo de combater a criminalidade em todo o Piauí. As equipes da Força-Tarefa, juntamente com equipes da Polícia Militar das cidades, estavam nesta operação fazendo blitz, abordagens, cumprimento a mandados de prisão daquela região. Nós estamos fazendo um balanço desta operação, que começou em Castelo, a operação Castelo Seguro, que abrangeu também todas aquelas cidades próximas, como Barras, Campo Maior, São Miguel do Tapuio. Temos outras operações programadas para o sul do estado também, para algumas regiões aqui de Teresina. Os veículos irregulares também são os alvos desta operação. Ao total, nós tivemos sete pessoas presas, pessoas com envolvimento de flagrante de delito, com trafo de droga, porte ilegal de arma de fogo, receptação de motos roubadas, quatro motocicletas. Franciel passou por uma audiência de custódia e foi encaminhado para uma unidade prisional. Então, vamos lá.